Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, bem pertinho da rodoviária. Um homem foi preso pela Polícia Civil por receptação na tarde desta quarta-feira, 17 de agosto, em Tapes. Segundo informações, o indivíduo tentava vender câmeras de segurança em uma loja, quando o possível comprador desconfiou da situação e informou a polícia. Em seguida, os policiais de Tapes conseguiram prender o indivíduo que não comprovou a procedência dos objetos. Ele foi autuado em flagrante por receptação e encaminhar para a Delegacia de Pronto Atendimento para lavrar o auto de prisão em flagrante. O nome do suspeito não foi divulgado para não interferir nas investigações.